Não, na moral, ô Botafogo, vocês estão tomando essa saraivada do Cruzeiro hoje, mas eu gosto do Botafogo, rapaz. Aqui, olha pra você ver, calçaça pra todo lado da minha mesa com pimenta, pimentinha, pro meu tiragosto. O que é que pega? Eu gosto do Botafogo, meu, tipo, eu não acho ruim não, Zé. Pra mim, o Garrincha foi melhor que o Pelé, a mídia fez o Pelé. O Garrincha driblava 52 jogadores e deixava a bola pro Pelé apenas fazer o gol. Quem ficou famoso? O Pelé. Infelizmente, é igual esses Enzos aí que tão virando heróis e blá blá blá, e não tão ganhando porra de uma não. O Garrincha é a estrela solitária do Botafogo, e eu sinto orgulho de um dia ele ter jogado na camisa do Cruzeiro. Hoje nós estamos ferrando vocês, mas entenda que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro esse ano. E em relação a Garrincha, Garrincha, essa birita aqui é em sua homenagem, meu filho. Porque você é o melhor jogador da história. Melhor que Pelé. E eu gosto do Botafogo, viu? Ganhamos hoje, em homenagem ao Garrincha, eu vou tomar mais um pórmula. Eu realmente espero que o Botafogo ganhe Carioca, ganhe Brasileiro, ganhe Libertadores, ganhe Mundial também. Hoje deu Cruzeiro, que é o meu time. Mas em respeito a vocês, Botafogueses, eu gosto de vocês. Vocês revelaram o verdadeiro maior jogador da história, que é o Garrincha. Meu, não interessa se quando ele driblava 50 pessoas e tocava pra alguém fazer o gol, acabou o jogo, o time ganhou, ele ia beber, né? Pois é, eu tô bebendo. Em homenagem ao verdadeiro melhor jogador da história, o gênio das pernas torcas, o inventor do olé, a estrela solitária, o demônio da copa, o Fred Asté do drible. Belé, o caralho, o melhor jogador brasileiro, a alegria do povo, o Mané Garrincha. Hoje, Botafogo, o Cruzeiro ganhou de vocês, porque nós estamos em cima desse título aí. Mas eu realmente espero que vocês, Botafogueses, ganhem muitos títulos. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Os heróis em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és dia de seis. Parabéns a vocês, Botafogueses.